E aí rapaziada, quem lembra aí do Michael Alves, dá um salve aqui Michael Alves pro pessoal, esse cara aqui ó, viralizou na internet pelas artes dele mano, o cara é foda, quem gostou aí ó, quem é os fãs dele aí vão lembrar dele, e hoje eu vim aqui de novo na casa, é a sua casa aqui? Cara, minha casa é o planeta terra né cara, sou mochileiro, sou viajante, eu sou na verdade do lado de óleo né, aí eu tô de passagem por aqui e pra mim é uma satisfação, pra mim é uma honra conhecer essa existência e e pô, eu sou artista e pediram que vamos usar minha arte e eu quero só mostrar minha arte mais uma vez, com licença. Beleza, vim aqui de novo, aqui encontrei ele aqui ó, e ele vai fazer outra arte pra gente, vamos ver se vocês vão gostar mano, pode fazer aí. Cara, eu sou de Curitiba no Paraná, eu sou Eu sou filho de Francisco, de Pedro Sonsa Alves, neto de Francisco Pereira Alves e é o seguinte cara, eu sou pai de Gabriel Jefferson Corrêa da Cis Alves, Ingra Natália Corrêa da Cis Alves, Amanda Franco e Ana Helena. Eu sou artista, sou viajante, sou mochileiro e Pra todos aqueles que me conheceram pessoalmente, que viveram uma vida comigo é Sempre contestaram aquilo que eu faço e aquilo que eu vivo, mas o que eu vivo cara, é verdade e E pra mim não existe nenhuma arma mais forte que a verdade e a verdade que é o seguinte, eu sou mochileiro, sou viajante, sou artista, eu sinto muita falta dos meus filhos, eu sinto muita falta de muitas coisas, mas é o seguinte, eu sou o que eu sou e vou continuar sendo até o dia que eu partir. E pra mim é o seguinte, pra mim é uma honra estar pintando aqui pra esses malucos aqui que vieram dar um rolê e Pô, tô feliz demais, toda vez que eu pinto, eu pinto com amor E eu achei que eu não ia encontrar você de novo hein mano Pra mim é uma honra cara, ver que você encontrou e Galera gostou do seu trampo hein mano Pô, que honra cara, que honra Que honra Que honra e é o seguinte, eu dedico essa arte aqui ó, aos meus filhos Gabriel Jefferson, Ingrid Natalha, Amanda e Helena É o que eu amo fazer e é o que eu vou fazer até o resto do mundo Tá aqui meu amigo GG, é onde eu tô vivendo hoje aqui ó E é o cara barbu também, cabeludo, os caras estão se confundindo comigo às vezes também, mas é É um dos caras mais perto que eu encontro cara, daquilo que eu acredito né cara, do meu mestre E o que eu faço, eu faço com amor e eu tô aqui em Guape hoje E falo pra vocês, é um lugar encantador, que eu me encantei e encontrei pessoas especiais e com quem me identifico Conheci até mesmo prefeita daqui, que foi assim, numa situação é... 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 Coloquei ela também Mas esse amor que eu tenho na minha vida O grande amor da minha vida chama-se Pedro Sousa Alves Se eu chegar a 10% do maluco eu tô satisfeito Você é foda mano, você é louco, artista, artista de rua, a gente tem que valorizar e compartilhar isso aí Pro cara ser mais visto aí na internet e ser reconhecido né Porque isso aí mano, aprendeu na rua isso aí? Sim cara, isso aqui, a universidade não consegue ensinar porque é o seguinte cara A academia cara, a academia ela é simplesmente pra poder te condicionar E é o seguinte, eu sou anarquista, sou punk, sou cristão, eu sou Michael Alves, eu sou filho da Bia e do Pedro E é o seguinte, toda vez que eu pintar meu pai tá renascendo, meus filhos estão renascendo E o que eu faço é pra que eles possam poder um dia entender quem é o pai deles Eles não entendem porque é o seguinte, talvez eles pensem que eu seja um cara ausente Mas não é ausente cara, é um homem livre que não consegue Infelizmente ou felizmente cara, se moldar cara, os padrões de sociedade Porque é o seguinte, eu sou mochileiro, eu sou andarilho, sei lá como me classifico cara, mendigo, não sei Mas é o seguinte, eu sou artista de rua, eu sou mochileiro e eu sou aquilo que eu amo ser E eu não consigo ser diferente daquilo que eu sou Mano, eu nunca vi isso aí não mano, uma arte dessa Caraca mano, você fez em minutos mano Puta que pariu, eu tenho certeza que quem viu o último vídeo dele ó, vai se impressionar com isso aqui ó, olha a arte que o cara tem Pessoal, que nota vocês dão pra esse cara aqui ó mano, parabéns irmão Bom te ver mano, bom te ver ó Satisfação toda minha Bom te ver de novo hein Desejo muita luz aí a todo mundo que tá vendo aí, é o seguinte Arte de rua não é crime E você ser um artista hoje no Brasil é um desafio E eu sou resistência É isso aí mano, compartilha o trampo do cara mano, o cara é foda Hehehe